Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brilho do meu sertão, eu me chamo Carla Maria e no vídeo de hoje eu estou com o meu tio, dá oi aí tio e aí galerinha estou com a minha tia aqui, a Eliana e a gente está tomando um cafezinho da tarde aqui gente nós fizemos aqui um bolo de coco, um bolo de goma a gente não gravou porque no momento que nós estávamos fazendo estava tendo muito barulho aí a gente vai gravar aqui um pouquinho para vocês do nosso café, tá bom? então eu peço para vocês se é novo passando por aqui, deixe o joinha de vocês, deixe um comentário se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe o vídeo então gente, eu quero pedir para vocês aqui desculpa por estar ausente aqui no canal, nos vídeos eu estou resolvendo os assuntos aqui, mas se Deus quiser em breve estarei retornando aí aos vídeos estarei também postando vídeos mais frequentes aqui mas graças a Deus que minha mãe está me auxiliando aqui no canal está gravando os vídeos, enviando para mim e eu estou conseguindo postar vídeo aqui no canal então aí hoje eu vim aqui na casa do meu tio, né? a gente fizemos aqui hoje, ó fizemos bolo de coco, bolo de goma e fizemos também sabão caseiro a Eliana está ali com o sabão caseiro que a gente fizemos agora há pouco não deu para gravar, gente, porque estava o barulho de música então a gente não pode, né? Colocar essas músicas aqui então eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da nossa arte de hoje da Eliana então é isso, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho já peço para vocês, deixe o joinha aí de vocês, tá gente? e olha só, gente, aqui está o sabão, né? que eu fiz aqui para a minha tia a gente fizemos hoje aqui, ó eu vim ensinar ela a fazer esse sabão aqui não deu para gravar, gente? na hora que nós estávamos fazendo, como eu disse, tinha muito barulho aqui mas aí ficou assim, ó, deu essa quantidade aqui nós usamos 5 litros de óleo a soda cáustica, né? sabão líquido, sabão em pó e cândida em um outro vídeo, né? eu vou mostrar para vocês com mais detalhe lembrando também, gente, que eu tenho um vídeo aqui no canal da receita completa desse sabão aqui vou deixar o link aqui abaixo no vídeo caso vocês estejam interesses de fazer também esse sabão que é muito bom aí vocês vejam lá, tá certo? então eu vou gravar mais um pouquinho aqui para vocês, tá bom? e aí ficou assim aí amanhã já está no ponto certo de desenformar, né? como a gente faz de um dia para o outro para estar desenformando a Leana está ali, ó lavando a loucinha não é, Leana? a loucinha, nós fizemos aqui uns bolos fizemos uns bolos aqui e o café e a Leana está aí lavando a loucinha e meu tio está aqui sentado aqui, ó então é isso, né, gente? é como eu falei para vocês que está um pouco corrido para mim eu não estou conseguindo gravar vídeo esses dias mas graças a Deus que minha mãe está gravando os vídeos e mandando para mim mas se Deus quiser, em breve estarei gravando mais e mais para vocês conteúdo diferente, conteúdo bom então eu peço para vocês que continuem aqui no canal, né? que acompanhem os vídeos aí e é isso eu quero agradecer a cada um de vocês por estar sempre aqui por estar deixando comentário, tá bom? é uma gratidão muito grande a cada um de vocês, tá bom, gente?